Música Mídia Sem Máscara entrevistou o importante jurista brasileiro, Ives Gandra Martins, que falou sobre temas polêmicos, como aborto, disputa de terra no Brasil e carga tributária. Música Na verdade, é um movimento mundial contra os valores da família. A família perturba a todos aqueles que querem ter uma liberdade total, que se confunde um pouco com a libertinagem. A evidência, a família dá muitas satisfações, mas evidentemente traz também muitas responsabilidades, alguns problemas. E numa sociedade que se transforma numa sociedade sem valores, numa sociedade idonista, ganha campo este pensamento de que a vida é feita para aproveitar e tudo que atrapalha o aproveitar a vida tem que ser afastado. Uma sociedade idonista, uma sociedade em que o Brasil vive, em que o mundo inteiro vive, tem-se como certo de que tudo aquilo que representa responsabilidade tem que se afastar. Tudo aquilo que representa o prazer fácil tem que ser utilizado. E aí é a tese de que a vida vale pouco, porque a vida do Nascituro é a vida de um ser humano, porque mais importante que a vida do Nascituro é o direito da mulher fazer o que bem entender com o seu corpo. E cada vez que tem a responsabilidade de ser mãe, ter o direito de matar o seu filho para continuar podendo usufruir o sexo fácil, ou algo semelhante, numa sociedade em que realmente os valores de religião, os valores próprios da natureza humana, não são mais valores de relevância, de importância, esse movimento hedonista, laicista, anti-Deus, anti-valores, anti-família, esse movimento contrário à família faz com que o aborto ganhe uma dimensão, como aconteceu em diversos países que já aprovaram, e o Brasil, infelizmente, está seguindo, em nível de pressão que se faz em relação à sociedade, esse caminho. Agora é interessante que a sociedade brasileira é contra o aborto. Cada pesquisa de todos os jornais que são favoráveis ao aborto, eu estou falando de jornais favoráveis em que a sua equipe diretiva é favorável ao aborto, sendo que fazem pesquisa, a pesquisa é contrária ao aborto. E sabem que é um assassinato, é um homicídio uterino. Inclusive, esses hedonistas utilizam expressões interessantes. Interrupção da gravidez não é, é interrupção de vida. Ninguém explica como é que se faz um aborto. Quando se faz um aborto é algo violento. Ou se envenena, por exemplo, um sistema de aspiração, em que um feto de três anos procura fugir, cada vez que se pega aquele aparelho para tirar, e quando ele encontra o coração da criança, daquele feto que está vivendo, daquele ser humano que está vivendo no ventre materno, ele aumenta as suas batidas ao dobro das suas batidas normais de coração, procura escapar, e quando o aparelho pega para tirar seus bracinhos, suas perninhas, etc., quase que solta um grito, abre-se a boca nos ultrassons que se viu a esta forma de aborto. Se percebe que qualquer campo de concentração nazista não é tão violento na tortura como é o aborto que se faz contra esses seres. O sistema de envenenamento que o feto leva quase uma hora para morrer envenenado. Quando se tiram ainda em abortários americanos, viva, nos casos de cesariana, tira-se viva e joga-se nos abortários, nas latas de lixo, crianças que foram retiradas do ventre materno e que morrem em latas de lixo, as lixeiras humanas, porque, na verdade, o que se procura no aborto é fazer um lixo hospitalar humano, é pegar um ser humano e transformá-lo em lixo para o hospital. Tudo isso é apresentar de uma forma como não é interrupção da gravidez, é o direito da mulher de fazer o que bem entender com o seu corpo, mesmo que a custa da vida do seu próprio filho, isto é evidente e decorre de falta de crença em valores superiores. falta de crença na família, uma vontade monumental de aproveitar a vida. O que me interessa é o meu bem-estar, mesmo que a custa dos outros, mesmo que a custa dos próprios filhos, daquelas que são favoráveis ao aborto. a razão pela qual o movimento, infelizmente, não é brasileiro. Mas é um movimento de intelectuais, principalmente. São os intelectuais que batem nisso. Tanto é verdade que, apesar de quererem, todas as vezes que levam projetos de lei no Brasil para serem aprovados no Congresso, perdem. Porque aí, a sociedade, demonstrando pelas pesquisas que somos contra o aborto, a sociedade faz com que os deputados, tendo receio para as próximas eleições, terminem por negar o direito de se aprovar o aborto. nas próprias audiências públicas que eu participei no Congresso Nacional, mostrando que o direito fundamental à vida é o principal direito que a Constituição garante. Começa o seu artigo 5º dizendo sobre a inviolabilidade do direito à vida. E é o direito à vida do ser humano. É evidente. O Congresso Nacional, corretamente, tem rejeitado todos os projetos de lei. E aqueles intelectuais que dizem não, é o direito à mulher, etc., cada vez que vem a pesquisa o povo brasileiro declara não. E quando eles dizem se é um movimento religioso, ora, se a maioria do Brasil é favorável a que não haja o aborto, não pode-se dizer que aqueles que não acreditam em Deus são aqueles que têm o direito de votar numa sociedade democrática sob a delegação. Quem acredita em Deus não pode viver numa sociedade democrática. Ela tem que ser dirigida, tem que ser comandada exclusivamente por quem não acredita em Deus, por ateus e agnósticos. Ora, o Estado Democrático é aquele em que os que acreditam em Deus e os que não acreditam em Deus têm o mesmo direito. E tendo o mesmo direito de votar, se a maioria declara que é contra o aborto, na verdade, essa maioria tem que prevalecer. Eu diria mais. Apesar dos laicistas dizerem que nós estamos num Estado leigo em que quem acredita em Deus não tem que ter o direito de pôr a sua opinião, esta Constituição, que esses laicistas dizem que é uma Constituição laica, declara que ela foi promulgada sob a proteção de Deus. Que Deus é esse? Todos os poderes constituídos no Brasil, todos os deputados, todos os senadores, todos os ministros do Supremo, todos os julgadores, todas as autoridades, só têm poder por uma Constituição, que foi promulgada sob a proteção de Deus. Então, o Estado laico do Brasil é o Estado que existe sob a proteção de Deus. porque é assim que os constituintes disseram. Sob a proteção de Deus progulamos esta Constituição. Então, não são argumentos de Deus, são argumentos da Constituição. Inviolabilidade do direito à vida é algo que a Constituição garante. E quem defende o aborto defende o homicídio terreno. A morte de inocentes são os verdadeiros heróides do século XXI. Aquele que matou os santos inocentes. E por esta razão nós temos que ser contra. Os que defendem o aborto como um direito num Estado que garante o direito à vida de rigor estão defendendo um homicídio legalizado que não podemos admitir. dizem que eu defendi junto ao Supremo que os seres humanos na sua forma embrionária são seres humanos e que a pesquisa com células tronco embrionárias representa na verdade a destruição de seres humanos como aliás se fez entre os nazistas na época de Hitler e que faziam experiências das mais variadas dessa natureza. Defendi mostrando que esses argumentos não têm nada de religioso. É apenas o direito à vida. Está comprovado que a vida começa no zigoto. Começando no zigoto qualquer destruição de algo que foi concebido como ser humano representa a destruição de um ser humano na sua fase embrionária. Agora, o que me impressiona é que dizem que o meu argumento é religioso quando é, é científico. Religioso é o argumento dos que defendem as células tronco embrionárias. Nunca vi um argumento religioso tão profundo quanto os que defendem as células tronco embrionárias. Por quê? Porque a religião se baseia na fé. E aqueles que defendem as células tronco embrionárias têm uma fé fantástica na senha. Tão fantástica têm a sua fé na ciência que há 10 anos fracassam. Há 10 anos não há nenhum resultado positivo. Todos os resultados positivos que houve com células tronco são com células tronco adultas. E hoje, em que se pode fazer reprogramação da célula tronco adulta dando efeitos polivalentes, efeitos pluripotentes como tem as células tronco embrionárias sem, entretanto, haver rejeição e sem, entretanto, haver também a possibilidade de gerar tumores, o próprio iniciador da experiência com células tronco embrionárias foi quem descobriu que as células tronco adultas podem ter os mesmos efeitos pluripotentes das células embrionárias. Então, não tem mais sentido. Tanto é verdade que os resultados todos que os jornais têm publicado sobre células tronco são sobre as células tronco adultas. A fé numa ciência que tem fracassado é o mais rotundo fracasso científico com todos os bilhões de dólares aplicados em mais de 60 países sem nenhum resultado positivo demonstra que a solução para as doenças se encontra nas células tronco adultas que não geram nenhum problema ético. Estou absolutamente convencido. Direito à privacidade, cláusula pérdida da Constituição não existe hoje. Todos os jornais têm conhecimento de escutas telefônicas as mais variadas e ainda a Folha de São Paulo no domingo apresentou algo que impressiona vivamente que diz o seguinte que as escutas telefônicas não são como manda a lei apenas a escuta daquele cidadão. Eles passam a ter a relação de todos os telefoniais que foram feitos e passam a fazer uma relação de pessoas que ligaram para aquelas pessoas que não tem nada a ver o que é proibido pela lei e inclusive juízes federais dizendo que se não fizerem isso eles não vão conseguir investigar. Ora, a função do juiz é cumprir a lei e não ser um legislador positivo como se fosse um parlamentar que viesse a gerar lei. Então, o que nós vemos é que efetivamente o direito à privacidade não existe. O problema é da direita à censura. Nós sempre no brasileiro o estilo brasileiro de contar piada sobre tudo é uma característica. Agora, dizer que eu posso contar piada sobre tudo só não posso contar piada sobre gays que é a lei da mordaça não tem o menor sentido. Daqui a pouco tudo vai ser objeto de se impudir que o brasileiro tenha o seu humor próprio. Faça humor com o presidente da república faça humor com o ministro supremo faça humor com os advogados faça humor com os médicos faça humor com todo mundo mas não pode fazer humor com o gay. É evidente que isso a meu ver é de uma fantástica inconstitucionalidade que representa uma censura. Então hoje nós estamos com uma nítida redução dos direitos individuais no momento em que se tinha a impressão que nós tínhamos criado instituído formalizado dado a devida conformação da mais democrática de todas as constituições. quanto mais direitos a constituição garantiu tanto mais eles têm sido violentados na atual realidade brasileira. Decididamente não funciona como instrumento de socialização. Carga tributária funciona como instrumento de garantir os detentores do poder no poder. Exemplo Orçamento de 2008 704 bilhões de reais Desses 704 bilhões de reais 140 bilhões de reais para pagar apenas a mão de obra ativa e inativa do governo federal. Políticas sociais 28 bilhões de reais destinados ao ministério do melhor de todos os ministros do governo Lula que é o ministro Patruz Ananias. 28 bilhões no orçamento de 704. Onde está a redistribuição de riquezas que o governo pretende? Para 28 para o Brasil que necessita de um apoio social só 28 bilhões. Para os servidores públicos 140 bilhões. Mas o outro lado da nossa política tributária é irracional é inaceitável eu estou absolutamente convencido pela complexidade do nosso sistema tributário e ao mesmo tempo pelo alto nível da carga tributária tudo isso desestimula o crescimento. No período de boom internacional nós crescemos menos que os outros países e possivelmente se houver uma crise maior por enquanto a crise está circunscrita a alguns problemas específicos nos Estados Unidos com algum reflexo na economia europeia mas muito menor do que foi por exemplo a crise de 29 ou as crises que antecederam digamos essa queda do muro de Berlim o certo é que estas crises ainda não atingiram mas se vieram atingir os países emergentes nós temos uma máquina muito pesada a máquina estatal a carga burocrática é muito grande e essa carga tributária burocrática a carga do governo a carga dos gastos do governo pressionam consideravelmente a política tributária por isso é que se precisa cada vez mais cada vez mais cada vez mais de tributos eu estou absolutamente convencido que temos uma política tributária irracional porque o governo gasta muito e gasta mal e a carga burocrática condiciona a carga tributária isto representa 15% do território nacional que foram entregues a 380 mil índios o que é absolutamente inaceitável só Roraima por exemplo metade de Roraima foi entregue a 18 mil índios 18 mil habitantes num fórum município pequeno no estado de São Paulo o próprio governo federal que é responsável por essa grandiosidade de extensão ofertada aos índios a meu ver contra a constituição que a constituição falava nas terras que os índios possuíam naquele momento em que teriam que ser preservadas e não terras com extensões monumentais como por exemplo em Roraima em que uma tribo com poucos elementos está a 300 quilômetros e uma outra tribo que também tem poucos cidadãos mas são da mesma itenia nessa extensão de 200 ou 300 quilômetros foram instaladas populações inteiras com municípios nos últimos 100 ou 200 anos e vem o governo e declara não todos esses brasileiros tem que sair porque essas duas itenias colocadas a distâncias em que nunca tiveram contato nos últimos 100 anos essas itenias tem que ter todo aquele terroatório à sua disposição desalojando brasileiros que lá estavam criando riqueza desenvolvendo o país dos brasileiros tem dificuldade de ficar no território que é dos brasileiros e que a Constituição declara que pertence exclusivamente aos brasileiros ue o o o o o o o Transcrição e Legendas Pedro Negri